6 7 8 9 10 11 12 13 Eu quero bater o recorde daqueles lá que diz que comeu 12 Agora eu, uma mulher feminina poderosa, vou comer 13 14 15 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 16 15 15 E eu não fui para rosa porque eu saí lá uma semana, uma semana. Eu fui mais... Vamos apertar a rosa. Onde está o pônei? Onde está o pônei? Você está com a pônei a ver se eu te achar? Eu sei que vai me matar. Ai, eu dormi. Meu Deus, parece aqueles macacos que estão nos guardas. com o papo? Olha o olho, olha o olho Rosto que já foi tudo Foi Não, olha lá Ô, tchau é aqui Três Três Tá com três? Acabou o caldinho agora Não cabe tudo dentro da boca? Não cabe tudo dentro da boca? Tá engolindo tudo Por que você tá chorando? Hum Eu tô chorando, ó Não é porque arde É porque não dá pra colocar tudo Eu tô chorando Eu tô chorando Aham Aham Pronto Vencedora Vencedora Uhuuu Erro Tchau 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 Tchau